E se tem uma outra mercadoria que é excelente para revenda, pessoal, é justamente os panos de chão. Olha só a variedade, o quanto é lindo, você vê muita mercadoria, né? Esses aqui, por exemplo, saem R$17 o kit com R$10, então dá R$170 você levar isso aqui. É muito barato porque esses panos de chão, você pode vender a R$10 cada um, pode vender a R$15, a R$12, a R$8. Isso vai depender muito da sua cidade, né? Talvez você tenha uma merceariazinha, tenha aí um mercadinho. E está precisando aqui, a Rua Bresse é o coração do pano de prato aqui no Brás São Paulo, olha aí.